O que é o professor Moisés Barbosa dos Santos? Está aqui com o objetivo de aconselhar, explicar o comportamento humano e motivar. Mas, obviamente, nós também vamos ajudar as empresas da cidade de São Felipe com dicas simples, mas geradoras do que é mais importante na vida de um empresário. O lucro, o empresário tem que lucrar sempre e cada vez mais para que ele possa ter dinheiro para bancar muitas despesas. A vida do empresário não é fácil. A responsabilidade de ser dono de uma empresa é enorme. Sempre muitos comandados, estas pessoas tiram o seu sustento da empresa e deixá-la sempre saudável e com perspectiva de crescer é algo que a gente tem que ajudar nesse sentido. Fazendo isso, nós estamos contribuindo para melhorar a oferta de emprego. Eu sempre digo que o governo contribui com uma parcela significativa dos empregos disponíveis, tanto o municipal quanto o estadual e o federal, mas tem que ter também o empresário que vai gerar muito mais emprego que as instâncias governamentais e viabilizar a existência de uma sociedade. Nós já sabemos que essa questão do emprego é fundamental. É do emprego que qualquer pessoa de bem tira o seu sustento e também ajuda o local onde mora. E quando a pessoa tem um trabalho, ela se sente muito bem e, consequentemente, essa pessoa está inserida e dificilmente vai ter algum problema psicológico, vai ser vítima de uma depressão. Então, os desempregados sofrem bastante. E para você que está me ouvindo, não ser um desempregado no futuro, você tem que procurar se qualificar. Nós vivemos num estado onde há uma necessidade enorme de qualificação da mão de obra, JC. Inclusive, foi mencionado aqui pelo juiz, doutor Márcio, que, onde ele esteve recentemente, ele ouviu falar dessa falta da mão de obra qualificada. Temos muita gente chegando para ocupar vagas privilegiadas aqui no Reconcau, inclusive, lá em Maragujib. Mas a necessidade de mão de obra qualificada existe também em função do advento da UFRB. Essa universidade foi criada em 2005 e que já tem vários campings. E muita gente ocupando as vagas de outros estados por estar melhor preparado. Nós precisamos fazer com que as pessoas se interessem em estudar cada vez mais. Não tem como você fazer algo sem estar preparado. Agora há pouco, eu falava em uma outra emissora que, infelizmente, as cidades brasileiras, de forma geral, e eu incluo São Felipe, Sapeaçu, Cruz das Almas, Conceição do Almeida, Muritiba, e qualquer outra cidade próxima ou distante que você imaginar, tem na sua instância legislativa e até no executivo, muitas vezes, o cidadão que é até disposto a melhorar o que está sendo oferecido às pessoas daquele lugar, aos munícipes. Mas falta realmente imaginação. Eu tenho ido em muitas sessões de legislativa e nós temos ouvido sempre falar das mesmas coisas. É a moção de aplauso, é a indicação para calçar uma determinada rua, quase sempre não cumprida pelo executivo. E nós não vemos políticos em toda a região, infelizmente, que a gente possa dizer, olha, é um grande exemplo, tem futuro e promete ser até um governador, quem sabe até um presidente. Precisamos que esse tipo de político também esteja presente nas cidades brasileiras, de forma geral. Normalmente, o eleitor não acerta na hora de votar, porque vota muito em função das recompensas que recebe e não em função da disposição que tem o político de transformar a sociedade. vivemos em uma sociedade onde só quem tem dinheiro consegue se eleger e muitas vezes pessoas que não estão interessadas em mudar nada. Então, é importante, JC, que a cabeça do eleitor se modifique e que nós, num futuro próximo, possamos ter pessoas mais treinadas para fazer grandes mudanças. as mudanças são muito superficiais e o que a gente observa é que para uma cidade como São Felipe, como Cruz das Almas, mudar, a gente precisa de pessoas vibrantes e que queiram realmente essas mudanças. Estamos carentes, de forma geral, mas temos que reconhecer que tem pessoas muito bem intencionadas, mas só que a boa intenção não é suficiente. tem muita gente bem intencionada, inclusive a minha terra, Cruz das Almas, eu sou amigo, inclusive do prefeito da cidade, que tem trabalhado muito, a gente observa também na Câmara, não acho que seja diferente aqui em São Felipe, mas a gente precisa de uma inteligência acima da média para que as coisas melhorem enormemente. Doutor Márcio muito bem frisou aqui que se não mudar a educação, e eu tenho insistido nisso, o JC é testemunha a muitos programas, a gente não tem futuro. Não adianta medidas paliativas como Bolsa Família e outras políticas assistencialistas do governo, não vai resolver. Cada vez mais nós vamos estar numa nuvem de violência, uma situação cada vez mais complicada, porque é o desespero que bate na vida de muita gente. A pessoa não tem o dinheiro para se quer comer, quanto mais usufruir das maravilhas que o mundo oferece. É preciso ter dinheiro no bolso para se vestir bem, para se ter lazer, para cuidar da saúde, cuidar da educação dos filhos e o brasileiro de forma geral. Não tem. Para se ter dinheiro, é preciso realmente que você, jovem que está me ouvindo, do estudo, assim, num futuro distante, você tem que se preparar durante muitos anos, você vai ter uma qualificação que pode levá-lo, inclusive, a migrar de classe. não há outra maneira de se ligar de classe para quem ocupa uma situação desprivilegiada que não seja a educação. as pessoas, obviamente, não há muitas, tem aquelas que têm habilidades comerciais, podem, inclusive, serem pessoas humildes e que se transformem em grandes empresários. Essas pessoas também podem migrar de classe, mas a gente sabe que isso é uma minoria, não é? Em todo lugar que aparece o senhor e o senhor são os santos e pessoas que são de uma classe inferior e que migram para uma classe melhor por conta do seu desempenho comercial. Então, para o pobre não tem outra alternativa que não seja realmente estudar e estudar muito. Nós estamos, mais uma vez, aqui, na São Felipe FM fazendo esse programa com o patrocínio do Cerqueira Smart Supermercados na volta às aulas tanto na loja 1 quanto na loja você pode fazer suas compras de material escolar e pagar até seis vezes no cartão ou três vezes no crediário próprio. Se for à vista tem desconto de 5%. Sendo à vista o desconto é de 5%. O Cerqueira Smart Supermercados todo mundo já sabe é uma empresa que, além de oferecer produtos de qualidade recepciona todo mundo que chega muitíssimo bem sempre que eu vou lá me sinto orgulhoso em ser muito bem atendido pelas mocinhas e por toda a equipe do Cerqueira Smart Supermercados parabéns aos proprietários. Este programa a gente tem feito muitas coisas neste programa mas quase sempre eu aconselho eu particularmente gosto muito de dar conselhos não digo que você deve fazer da maneira que eu estou mandando se você quiser você pode mas se você não quiser você se espelha no conselho que eu dei e você encontra a sua própria solução por sinal é para isso que se vive em sociedade tem pessoas que se isolam do mundo estão deprimidas cheias de problemas não tem ninguém para conversar não podem fundamentar suas próprias decisões muito menos seguir a orientação de alguém porque estão isoladas precisamos ampliar o nosso convívio social é por isso que o professor Moisés Barbosa dos Santos o popular professor Moisés não abre mão de forma nenhuma das muitas amizades que eu conquistei durante a minha vida toda eu sou uma pessoa que dificilmente eu perco a amizade porque eu tenho um respeito enorme pelas pessoas próximas e mesmo quando as circunstâncias dizem que seria melhor me afastar eu não o faço aí eu contrario até a lógica da existência e fico na expectativa que o comportamento da pessoa melhore para que a amizade continue é bom demais é uma dica talvez até um conselho que eu já esteja dando aqui nessa abertura de programa agora às 3h21 para você ter muitos amigos quanto mais melhor mas eu tenho um celular agora um pouco mais moderno melhorei aqui para facilitar a realização dos meus programas eu que tinha um celular de nove anos atrás antiquíssimo agora estou com um celular que me permite ler com mais facilidade as mensagens que chegam inclusive se você aqui de São Felipe quiser mandar uma mensagem aqui para o celular é 8175-5172 pode ser uma solicitação de conselho pode ser a narrativa de um problema pessoal que o aflige profundamente para que o professor Moisés diga como se resolve e a rigor é só uma sugestão que eu dou para você porque graças a Deus eu tenho uma particularidade que poucos brasileiros tem que é saber aconselhar não é fácil aconselhar ao vivo e na hora mas eu estou aqui à disposição de qualquer ouvinte para dar um conselho ao vivo e na hora mas nós sempre estamos recebendo muitas mensagens e chegou uma mensagem aqui que diz o seguinte tive câncer isso pode afetar na relação tive um câncer isso assusta o Paquera nos primeiros encontros foi detectado essa doença na região da cabeça do pescoço mas felizmente tratei e passo por acompanhamento após cirurgia fiquei com um corte visível no pescoço como como e quando abordar o assunto com o meu futuro Paquera logo nos primeiros encontros não sou favorável a esconder a verdade mas tem gente que assusta com o simples nome da doença ele é um pouco mais novo que eu e isso me deixou um pouco inseguro o que fazer tudo bem nós temos uma pergunta interessante e dificílima de responder uma pessoa que passou por uma dificuldade pessoal muito grande doença de forma geral já não é algo fácil de superar imagina o seorex um câncer e essa pessoa fez cirurgia e está segundo ela se recuperando aos poucos mas a vida continua não é porque a pessoa teve uma doença grave que ela vai parar de viver vai se isolar num canto e vai aguardar que a sua saúde volte à plenitude claro que não inclusive você que está me ouvindo caso você tenha uma doença não esqueça a sua vida íntima e os seus relacionamentos por conta da sua doença é até o contrário aí que você deve se aproximar mais das pessoas e tentar viver mais intensamente porque quanto mais prazer maiores são as chances de você se recuperar mais rapidamente então no caso dessa pessoa que tem câncer ela deve falar no dia que encontra o parceiro o namorado que está só começando o relacionamento ela diz até que o namorado aqui é mais jovem do que ela que ela está preocupadíssima não sabe se conta mas fala que é uma pessoa de boa índole e que não costuma mentir gosta de abrir o jogo será que ela está certa? então vou dizer logo a verdade está errada a rigor não precisa você chegar para outra pessoa e abrir o jogo sobre um assunto tão preocupante até para o futuro da relação quanto uma doença que você teve e está se recuperando então na minha concepção não precisa falar isso no primeiro encontro inclusive se surgir naturalmente se ele ficar sabendo corteceiros ou se você num certo dia se sentir tão segura que você vai falar para ele sobre o assunto claro que você corre o risco de perder a pessoa que você tem claro que a pessoa vai ficar extremamente preocupada olha o homem é muito exigente em qualquer relação o homem quer uma mulher claro que o homem quer você até pode dizer que estou exagerando mas o homem quer uma mulher que cuide da casa o homem vai deixar a casa para ele cuidar não normalmente quem cuida é a mulher é a mulher que vai cuidar também dos filhos com muito mais eficiência que o próprio esposo claro a gente tem que reconhecer que tem homens que são diferentes tem homens que vão para a cozinha tem homens que assumem os seus compromissos de casar com muito mais responsabilidade mas a maioria não é assim a maioria é muito desleixada de chegar em casa depois do trabalho sentar no sofá e ficar aguardando o jantar e na hora do almoço o comportamento é o mesmo quando se trata de limpar a casa ele diz bem, bem tchauzinho vai para o bar mais próximo ou para outro lugar se divertir é a mulher que vai fazer isso e se ele chegar em casa a comida não estiver pronta a cara feia é quase sempre algo que acontece então a gente obviamente sabe que uma pessoa que está se relacionando vai pensar olha essa mulher já teve uma doença não deve ter se recuperado totalmente que ninguém fica totalmente recuperado do câncer a pessoa vive a pessoa finge que está boa e continua vivendo mas se recuperar totalmente tem registros de que isso aí quase impossível sempre fica algum tipo de sequela obviamente isso vai deixar o rapaz preocupado principalmente porque ele é mais jovem se ele é mais jovem ele vai ficar ainda mais preocupado porque obviamente ele vai ter essa necessidade de uma parceira saudável que possa ajudá-lo em muitos momentos e não é o caso de alguém que está sequelada por causa de um câncer antigo ou recente então o que é que eu sugiro a uma pessoa que faz uma pergunta de si porque obviamente não fale nada para que falar falar e apostar no fim da relação é você antecipar que essa relação vai ser destruída e ela pode estar sendo muito interessante até boa a ponto de ajudar você na cura da sua própria doença quem sabe até para contrariar o professor Moisés as expectativas uma cura definitiva a gente sabe como é importante o sexo e como é importante os relacionamentos nos momentos difíceis perder alguém que você está interessada e com até essa vontade de aprofundar a relação a ponto de você fazer essa pergunta só vai deixar você mais doente então eu sinceramente não acho que você não tem que abrir o jogo eu até passei por uma experiência desse tipo eu morei em Santa Catarina e conheci uma pessoa em Santa Catarina numa certa época e não falei nada sobre a minha vida pessoal por exemplo eu dei aula muitos anos em Salvador em terceirão em pré-vestibular fui dono de colégio na capital baiana essa pessoa conviveu comigo e eu resolvi não falar absolutamente nada da minha vida pessoal foi uma das melhores relações que eu tive porque eu sentia que a pessoa era muito segura se eu demonstrasse certos talentos ou falasse de um passado que me deu muita experiência e me proporcionou uma vida confortável isso poderia até afetar essa pessoa que era muito boa para mim me ajudava muitíssimo distante da minha família da minha terra natal numa terra onde infelizmente os nordestinos são muito desrespeitados no sul do Brasil os nordestinos são muito desrespeitados que me desculpe inclusive se tiver algum santa catarinense ouvindo através da internet ou até ao vivo por um radinho mas é uma realidade eu vivi essa triste realidade porque como eles são de colonização europeia são fruto da imigração europeia para o Brasil que foi levada a cabo no passado para clarear a população do sul do país principalmente santa catarina e rio grande do sul mas de forma geral os três estados também o Paraná e a gente sabe que os europeus são brilhantes não vamos comparar de forma nenhuma o brasileiro ao europeu primeiro a vida é muito mais confortável segundo as alternativas de crescimento pessoal são muito superiores a nossa o estado é muito mais eficiente de forma geral de forma geral nos países da Europa e o europeu como tal tem aquele orgulho pessoal sou europeu sou francês sou italiano sou inglês e o catarinense normalmente tem um avô uma avó até um pai muitos também tem o próprio pai que migrou para o Brasil e eles obviamente são diferentes da maior parte da população na cor da pele dos olhos do cabelo e tem um pouco de arrogância sim no comportamento e eu fiquei bastante tempo lá em Santa Catarina e nessa época eu precisava obviamente ter uma pessoa ao meu lado que dividisse comigo os momentos de dificuldade e também de prazer e eu tinha e eu resolvi que essa pessoa não tinha que saber nada da minha vida pessoal não que a minha vida pessoal pregressa fosse ruim não eu não quis falar porque achava a pessoa insegura como a formação intelectual dela era bem inferior à minha eu achei que aquilo podia atrapalhar a relação e realmente atrapalharia eu acho até que não ficaria tanto tempo como eu fiquei com essa pessoa que me ajudou bastante lá no sul do Brasil então se você tem um problema e você não quer contar para o seu parceiro você não está cometendo nenhum crime é crime ocultar um problema que se for trazido à tona vai lhe trazer transtornos vai até acabar sua relação eu acho que tudo tem sua época e não precisa que isso seja feito de forma nenhuma no primeiro dia de encontro então nós falamos aí para um ou um ouvinte que enviou uma pergunta e nós estamos aqui à disposição de dos nossos queridíssimos ouvintes para responder perguntas que envolvam o comportamento humano mas também a gente não pode esquecer dos empresários por sinal o Cerqueira Movem São Jorge mais um pouco para trás Oliveira Joias empresas que já ajudaram o professor Boisex aqui em São Felipe a gente como radialista não ganha dinheiro para ostentar mas pelo menos essas empresas nos ajudam a ter um pouquinho para as nossas despesas de deslocamento e obviamente tocar a vida então a gente tem que sempre agradecer a esses empresários que estão sempre contribuindo para que o rádio aconteça no recôncavo embora eu sempre diga que professor radialista são duas profissões que eu já desempenhei que no interior praticamente ninguém ganha dinheiro porque eu ganhei dinheiro como professor em Salvador de terceiro empreendedor e muito dinheiro e tenho certeza que no rádio em Salvador também se ganha dinheiro mas nas cidades do interior não se ganha então quem faz rádio faz por paixão faz porque realmente gosta mas meus queridos ouvintes hoje eu trouxe aqui no meu smart aqui cheio de tecnologia coisa admirável esses smarts mais modernos vale a pena a pessoa ter um praticamente a gente tem um computador móvel e de um tamanho que se coloca no bolso sendo transportado que tudo que o computador faz ele faz só que incomoda bastante toda vez que chega uma mensagem no Facebook é aquele bip avisando quando chega um e-mail é aquele bip avisando e isso inclusive quando a gente está dormindo muitas vezes você fica até cansado porque tem que interromper o sono várias vezes durante a noite eu não aprendi a mexer ainda em tudo não sei nem como tirar o bip senão já teria tirado mas eu tenho aqui uma dica para falar aos amigos empresários da cidade de São Felipe que arrigou uma história de autoria desconhecida e essa história de autoria desconhecida ela fala de um casal que pelo menos conseguiu viver juntos 50 anos embora pelo que a história narra aqui praticamente a felicidade não aconteceu por uma razão interessante a falta de comunicação mas a narrativa diz assim conta a história que um casal tomava café no dia de suas bodas de ouro a mulher passou a manteiga na casca do pão a mulher passou a manteiga na casca do pão entregou para o marido ficando com um miolo ela pensou sempre quis comer a melhor parte do pão mas amo demais meu marido e por 50 anos sempre lhe dei o miolo mas hoje quis satisfazer meu desejo acho justo que eu coma um miolo pelo menos uma vez na vida para sua imediata surpresa o rosto do marido abriu-se num sorriso sem fim e ele lhe disse muito obrigado por este presente meu amor durante 50 anos sempre desejei comer a casca do pão mas como você sempre gostou tanto dela jamais ousei pedir esta história de autoria desconhecida ilustra o maior problema encontrado das empresas a falta de comunicação entre os setores problemas que poderiam ser resolvidos rapidamente muitas vezes se agravam a ponto de causar rupturas internas nas relações pessoais quando o caudo entorna e se analisam as causas quer dizer quando surge o problema e se analisam as causas o que se constata é a completa falta de comunicação com respeito as reais necessidades e expectativas a ser atendidas de ambas as partes por isso sempre digo que as três coisas mais importantes para melhorar a qualidade e a produtividade em uma empresa são em primeiro lugar a comunicação em segundo lugar a comunicação e em terceiro lugar a comunicação então nós ouvimos a narrativa de uma história é interessante falar usando parábolas metáforas enfim falar de uma forma diferente para que você entenda a mensagem na sua complexidade e integralidade nesse caso foi contada uma história de alguém que tomou a decisão de sempre comer a casca e por achar o miolo melhor vou dar o miolo para o meu marido olha é a pessoa que eu gosto é a pessoa que eu amo já que o miolo é melhor que a casca eu dou o miolo para ele e fico com a casca que eu acho que seja a pior parte e isso aconteceu durante 50 anos e interessante que durante esses 50 anos duas pessoas ficaram contrariadas a mulher que arregou queria o miolo ela própria disse que o miolo era melhor por isso deu para o marido e o marido que queria arregou era a casca olha tem gosto para tudo inclusive para se gostar mais da casca do que o miolo foi o que aconteceu nessa história então as duas pessoas viveram insatisfeitas durante 50 anos eu que eu digo sempre quando eu estou dando palestra para quem me ouve normalmente empregado nas empresas da região inclusive também na região metropolitana feira que eu dou bastante palestras é que não dá para saber o que uma pessoa está pensando olhando para o rosto da pessoa você olha para o rosto de alguém não tem como você descobrir o que a pessoa está pensando o que está passando pela cabeça do J.C estou olhando para o J.C aqui agora está sorridente na minha frente está barbeado hoje faz algum tempo que eu não vi o J.C barbeado assim que eu cheguei aqui percebi fica mais simpático passa mais saúde da aparência daquela impressão que está de bem com a vida a gente pode estar com uma barba grande sempre dar margem aos comentários embora como eu disse a aparência não diga o que a gente está pensando então eu não sei o que está passando pela cabeça do J.C não tem como eu não tenho um sétimo sentido eu não tenho bola de cristal para descobrir o que está passando pela cabeça do J.C ele simplesmente olhando para mim ele teria que abrir a boca e falar o que ele está pensando para que eu dissesse olha concordo você está certo ou eu contra argumentasse e dissesse olha J.C o que você disse é interessante mas eu penso de uma outra maneira isto se chama se comunicar as pessoas se entendem a partir daí e as coisas ficam muito melhores se é a mulher se ela tivesse tomado a iniciativa de perguntar ao marido qual é a parte do pão que você mais gosta é a casca ou o miolo pode até parecer uma piadinha uma brincadeirinha o que eu estou dizendo mas se ela tivesse feito essa pergunta ela teria para a sua surpresa a resposta de que é a casca e como ela ama tanto o seu esposo ela passaria a dar a casca para ele e ela ficaria também satisfeita porque o que ela gosta ela já é diferente do marido é o miolo então é preciso que a gente se comunique senão não tem como os problemas não surgirem os problemas surgem quase sempre porque as pessoas não se comunicam e as pessoas não se comunicam também porque as pessoas tem uma dificuldade extrema de falar eu observo isso praticamente em todas as pessoas que eu convivo no recôncavo e outras partes do estado pessoas tem dificuldade de falar uma coisa é você falar tecnicamente vou falar sobre a minha profissão sou juiz sou advogado sou médico sou dentista isso a pessoa fala porque quando ela fazia a faculdade ela interiorizou as informações e normalmente o que ela faz é repetir as informações não precisa nem processar a informação pensar com profundidade para dizer o que ela pensa mas quando se trata de falar a respeito do dia a dia de tentar convencer em relação as coisas que você quer e que a outra pessoa não quer ou você falar vou abrir mão agora para que você faça agora mas que eu faça depois realmente as pessoas tem muita dificuldade e por causa disso muitas relações acabam se desestruturando e chegando a um fim precocemente muito antes do tempo porque faltou o entendimento dentro da empresa não é diferente a história fala muito apropriadamente que esse é o grande problema dentro das empresas o patrão quer mas não foi claro o funcionário não cumpre o patrão fica de cara feia o funcionário passa a não gostar do patrão os dois no entanto convivem mesmo assim porque o patrão não demite muitas vezes porque vai ser caro a demissão o empregado depende daquele salário fica com medo de pedir demissão e não encontrar um outro para garantir a sua sobrevivência e a convivência continua acontecendo de uma maneira frustrada e as pessoas não se gostam como deveriam e sem razão nenhuma simplesmente porque não se comunicaram tem até um ditado que diz quem não se comunica se trubica já ouvi esse ditado do velho guerreiro o Chacrinha já falecido que animava os shows de auditório na TV brasileira alguns anos atrás não tem tanto tempo assim mas nós sabemos que desde que o Chacrinha partiu praticamente não surgiu ninguém e fizesse a mesma coisa quem está fazendo parecido é o Silvio Santos mas é contemporâneo do Chacrinha já com seus 80 anos e sua aparência de criança que adora sorrir por sinal por falar em adorar sorrir fica aí também essa dica para as moças do comércio de São Felipe as moças do comércio de São Felipe precisam sorrir mais eu tenho entrado nas empresas de vez em quando e percebo que não é fácil você está ali no caixa naquela fila que você tem para atender ali você está no caixa tanta gente inclusive algumas pessoas apressadinhas outras com pouca delicadeza e você manter o sorriso e a disposição para trabalhar falar professor Moisés é fácil vá fazer a mesma coisa e sinta na pele o que essas moças passam e obviamente a gente sabe como é difícil mas fica mais difícil ainda se você faz cara feia fica mais difícil ainda se você destrata o cliente que chega para comprar então é o caminho contrário é melhor que apesar do estresse envolvido na atividade do desgaste que essas pessoas têm no trabalho principalmente os caixas de supermercado mas de forma geral todo mundo que trabalha no comércio agora há pouco mesmo eu estava no restaurante antes de vir aqui para a emissora eu cheguei encontrei a funcionária que me atendeu de cara feia almocei fui embora ela estava com a mão no queixo apoiada no balcão com o mesmo comportamento com a cara feia eu ainda falei para ela uma morena tão bonita se eu fosse se fosse solteiro eu até iria paquerar até brinquei com ela e com cara feia assim ela não eu estou cheio de problemas mas aí é que está os problemas você tem que deixar em casa quando vai trabalhar quem chega na sua empresa não tem culpa pelos seus problemas a empresa é um lugar sagrado é de onde você tira o seu sustento é preciso que a pessoa tenha um comportamento mais condizente com aquele ambiente e o comportamento é de alegria até porque também se você ficar triste porque tem um problema o problema vai desaparecer se você ficar preocupado porque tem um problema o problema vai desaparecer segundo a lei da atração muito bem explicada no livro O Segredo que eu já recomendei aqui continuo recomendando mas tem que repetir várias vezes para que as pessoas leiam esse livro segundo a lei da atração é o contrário se a gente está com um problema e tudo nos levando a ficar de cara amarrada se a gente finge que não tem problema e começa a sorrir aí o fingimento traz uma solução quase que imediata para o problema num passe de mágica aquele fingimento passa a ser a realidade da sua vida o fingimento que você está sorrindo ou está alegre mas interiormente está muito triste é que esse fingimento faz com que a alegria acabe acontecendo então eu acho que é assim que a gente tem que viver e isso você aprende bastante lendo livros de autoajuda de forma geral brasileira lê muito pouco mas a gente sabe que se você tiver um mestre um guru na sua vida que fique colocando aquelas coisas sempre para você você acaba fazendo pelo menos algumas coisas entre elas ler um pouquinho mais quem sabe a bíblia interessante o novo testamento mas também livros de autoajuda como o infinito poder da mente de Lauro Trevisan e o segredo entre outros livros são muitos o que não falta é título tem muitos livros interessantes para você obviamente viver melhor do que você vive até porque a vida é tão curta e se a gente não tomar providências com o objetivo de gerar uma alegria enorme no nosso dia a dia coitadinho de nós coitadinho de nós eu acordei hoje 5 horas da manhã já estive em Sapeaçu na FM de Sapeaçu estou aqui agora na FM do Almeida do São Felipe Almeida é amanhã e mais tarde a partir das 17 hoje está em Cruz das Almas numa rádio AM da cidade mesmo trabalhando tanto a gente quase sempre não tem dinheiro no bolso mas mesmo assim a gente tem que manter a alegria e o otimismo acreditando que as coisas vão melhorar em algum momento do futuro é o que eu recomendo para você não adianta eu estou sempre alegre sinceramente eu sou uma pessoa que estou sempre alegre e disponível para ajudar principalmente quando se trata de falar e dar palestras mas eu vou aproveitar aqui agora as 13 horas e 48 minutos já falei bastante não sei se o JC tem alguma matéria para a gente comentar eu até gosto é o único lugar onde eu tenho um parceiro que pede para que a gente analise as matérias então se tiver algum a gente faz isso também porque é uma parte que exige de mim reflexão rápida e isso acaba me deixando um pouco mais preparado cada vez que eu faço isso eu me sinto mais preparado mas nós estamos trabalhando aqui com o apoio do meu amigo Edson Ribeiro que é o presidente da Câmara de Vereadores de Cruz das Alvas e tem ambições importantes para 2014 a gente fica torcendo para que as pessoas inteligentes do Recôncavo que tem grandes ambições sejam bem sucedidas principalmente do ponto de vista político em 2014 porque só com grandes políticos é que nós vamos transformar a realidade da nossa região não tenha dúvida se você diz costuma falar que não gosta de política que detesta os políticos olha eu acho que não é por aí não só tem uma maneira da gente mudar a nossa realidade com grandes políticos um político ousado um político cheio de ideias de imaginação honesto acima de tudo que saiba gerir o dinheiro público aí a gente muda a nossa realidade nós temos também o apoio da roupa nova a loja das grifes lá em Cruz das Almas 3621-3530 tem em Cruz das Almas São Tom de Jesus gruto materiais para a construção 3621-1311 26 anos de tradição entrega em toda a região orçamento sem compromisso dinossauros presentes onde você compra aquilo que queria comprar e não sabia onde tem duas lojas na Avenida Alberto Passa em Cruz das Almas e na Praça do Lavrador só limpo não permita que animais nocivos e prejudiquem 3621-621-610 é o telefone para você solicitar um orçamento sem compromisso tem vários serviços que são realizados por essa empresa entre eles a limpeza de caixa d'água tem vezes que a gente quer alguém para limpar a caixa d'água não tem você liga para alguém da Solipo paga menos de 50 reais para deixar seu tanque limpinho em qualquer parte da Bahia conexão jeans tudo a preço de fábrica você conectado no melhor da moda 3621-4743 esta loja fica lá nos fundos da Cofel na rua Arthur Silveira na cidade de Cruz das Almas farmácia de manipulação Uniflora é a melhor farmácia de manipulação do Recôncavo tem vezes que a gente está com a fórmula precisa do medicamento e não da fórmula leva na farmácia de manipulação ele vira medicamento rapidinho a Uniflora é 3621-3389 e aí é muito arriscado se não for uma farmácia moderna e que faça um serviço de qualidade de repente o remédio não foi preparado como deveria e aí a sua saúde corre riscos parada 10 até 5 vezes sem juros uma loja aconchegante lá na Avenida Alberto Passos na cidade de Cruz das Almas vende roupa para todas as idades e ambos os sexos comprando 40 reais você ganha o cupom para participar do sorteio de dois automóveis da promoção da CDL lá da cidade de Cruz das Almas Real Calçados tem a loja da Avenida Alberto Passos 3621-5746 tem a loja das quatro esquinas em São Paulo de Jesus 3631-5357 a Real Calçados está dando um ingresso para quem comprar um calçado Freeway esse ingresso é para um show de Asas Livres a banda Asas Livres que vai ser no dia 8 de 2 de 2014 agora 8 de fevereiro de 2014 a Real Calçados vende em 10 vezes sem entrada e sem juros Stephanie Joias a Grife das Joias 3621-2950 folheados joias relógios alianças e anéis de formatura é um espetáculo a Stephanie Joias na Praça Senador Temístocs ao lado da Cofel na cidade de Cruz das Almas Maju folheados você pode comprar folheados para revender lá na Maju pode estar desempregado tem gente que já ficou rica revendendo folheados compra tem um desconto especial e sai revendendo por aí também nós temos o apoio da Policeve a Policeve ela faz um serviço dificílimo no Recôncavo que é esvaziar fossa o telefone você pode guardar pode ser que sirva em algum momento 3621-4494 o telefone da Policeve fica lá na Praça da Bandeira 140 Centro de Cruz das Almas óticas Vanderlei Teixeira encontre o óculos que combina com o seu estilo na ótica que combina com você óculos completo com lentes visão simples a partir de R$ 79 óculos completo com lentes multifocais a partir de R$ 99 óticas Vanderlei Teixeira na Avenida Alberto Passos 69 Cruz das Almas Bahia 3621-2853 é o telefone quero também saudar um vereador de Cruz das Almas que está sempre me ouvindo nas gravações e ao vivo é o vereador Antônio Paulino que já foi até meu professor quando eu fiz o ensino médio hoje é meu amigo e ouvinte dos meus programas e já falei aqui do Cerqueira e da promoção de material escolar você precisa fazer uma visitinha ao Cerqueira e comprar material escolar em até seis vezes no cartão ou três vezes no crediário próprio se for à vista tem desconto de 5% nas duas lojas agora são 13 horas e 53 minutos tivemos um programa um pouquinho mais curto hoje sete minutos mais curto mas acredito que mesmo assim deu tempo de falar coisas interessantes não é isso JC a gente falou um pouquinho aqui eu acho que sempre que a gente fala mesmo que algumas coisas sejam repetitivas a gente acaba ajudando o nosso ouvinte com certeza professor foi super aproveitoso o programa de hoje como sempre aqui na São Felipe FM todas as sextas-feiras o professor Moisés explica e como o senhor tinha abordado anterior sempre tocamos alguns temas importantes que nós achamos que devemos estar levando esclarecimento para a população são pontualmente 13 horas e 54 minutos um abraço nossos amigos ouvintes em toda a nossa região aqui acompanhando a Cidre Fernandes está aí está de grandeza acompanhando também pela internet tem o pessoal em Salvador também acompanhando aqui pela internet o pessoal aqui do nosso município também além de acompanhar pela 87.9 muita gente acompanha pela internet também mandar um abraço aí para a Cleide Vieira também está acompanhando nosso programa um abraço para você Cleide a toda a turma aí na sintonia aqui na nossa 87.9 no Benedita no Campos Enício um abraço pessoal aí para a Benedita estar sempre ligado aqui no nosso programa outro tema professor que gostaria que o senhor refletisse um pouquinho já que como o senhor mesmo falou bem sempre debatendo aqui no programa relacionado à questão da educação ontem tínhamos aqui é deficiente é deficiente e poucos tem sido feito com relação a busca de amparo para essas pessoas principalmente com relação à educação e acessibilidade sabe que é muito difícil e a não oportunidade algumas pessoas até ligaram aqui também questionando ontem com relação a questão desse sentido aqui do nosso município você vai colocar um cadeirante aqui a dificuldade é tremenda você não tem acessibilidade na maioria das ruas você vê acesso aos próprios comércios você tem essa dificuldade até na questão do médico eu tenho um um dos nossos ouvintes que ligou questionando que ele estava indo para fazer um tratamento odontológico e teria que ser carregado que não tinha acesso para ele ir com a cadeira então é realmente constrangedor é coisa meio complicada tem que se trabalhar esse lado também no consciente da população eu recentemente ouvi Caetano Veloso falando que as cidades brasileiras estão entre as mais feias do mundo acho que tem um pouquinho de exagero inclusive ele escreveu uma matéria a respeito e a gente observa que falta tudo realmente nas cidades brasileiras e quando se trata de pessoas com deficiência física a situação é mais grave ainda porque como você frisou muito bem essas pessoas não conseguem se educar a contento porque falta o local adequado para tal e quando essas pessoas tem que se deslocar a dificuldade também é muito grande porque para subir num ônibus não tem o elevador de forma geral e a vida dessas pessoas deveria ser facilitada porque são pessoas que naturalmente já estão sofrendo bastante por conta do seu problema viver num país como o Brasil sem problema físico nenhum já é extremamente difícil para se conseguir ser bem sucedido porque a gente sabe das limitações da educação e da pobreza generalizada da população que tem mais no Brasil é gente pobre e realmente essa questão da formação inadequada é no país inteiro inclusive no sul do Brasil eu morei no sul do Brasil e não é muito diferente do Nordeste e das demais regiões o problema é geral a gente fica realmente muito sensibilizado mas a realidade é dura e crua e eu não vejo JC infelizmente perspectiva de que esses seres humanos desprivilegiados que nascem com algum problema físico mas que muitos deles com muita força de vontade de determinação conseguem vencer na vida eu não vejo como essa situação mudar é como eu falei aqui agora há pouco de outra série nós vivemos num país o que falta é o político inteligente eu costumo dizer que todo mundo é inteligente não é essa inteligência que eu estou me referindo todo mundo tem condição de ter seu trabalho sua casa seu carro viver razoavelmente bem eu não tenho a menor dúvida que você que está me ouvindo é inteligente mas eu estou falando de uma inteligência um pouco superior fora da média das pessoas que faça com que primeiro a pessoa gosta de ajudar normalmente se a pessoa é inteligente obviamente ela gosta de ajudar e segundo além dela gostar de ajudar porque ela tem essa inteligência acima da média ela vê o que os outros não veem ela enxerga o que as pessoas de inteligência normal não conseguem enxergar precisamos de políticos desse tipo porque esses políticos vão fazer com que aquilo que deveria segundo o doutor Márcio falou com muita propriedade acontecer em 40 50 anos se a gente começasse a trabalhar agora a educação com seriedade as mudanças não serão sentidas em 40 50 anos para que isso aconteça mais rápido a gente precisa ter essas pessoas de ideias mirabolantes inteligentíssimas e que com suas sugestões sui generis façam com que as coisas mudem rapidamente estamos precisando é por isso que eu peço a você encarecidamente se em São Felipe tiver no futuro um candidato inteligente a vereador a prefeito mesmo que ele não seja rico mesmo que seja uma pessoa simples olha eu acho que você deveria priorizar a inteligência obviamente a pessoa tem que ter uma história de idoneidade e através da sua história ela tem que mostrar o interesse em mudar a sociedade eu acho que é isso que nós estamos precisando e obviamente para alguém ser assim tem que nascer também com algumas qualidades aí são as qualidades congentes a pessoa já nasce com essas qualidades tem gente que não quer saber do próximo quer o dinheiro para curtir a vida e para si e para os seus não quer saber de ninguém vive até isolado do mundo tem pessoas que já nascem com outra inspiração que não me deixem mentir Madre Teresa de Calcutá Irmã Dulce Nelson Mandela Martin Luther King e tantos outros como Mahatma Gandhi também pessoas que eu acredito que nasceram com essa vontade de ajudar mas é só isso não não adianta alguém nascer com vontade de ajudar e você eleger para um cargo público isso não vai ser suficiente qual é a outra coisa que uma pessoa para ser extraordinária precisa? ser bem educada obviamente precisa também de uma educação boa durante toda a vida olha Barack Obama o presidente dos Estados Unidos estudou em Harvard a melhor universidade do mundo o presidente dos Estados Unidos estudou na melhor universidade do planeta e ele com certeza é um grande político talvez não seja aquele político extraordinário excepcional mas pelo menos ele foi bem educado para ser um grande político então eu acho que isso é importante se a pessoa tem só vontade sozinha ela não é suficiente a educação tem que ter sido boa para que a pessoa conheça a história do seu país conheça a realidade da sua cidade e conhecendo o que ela obviamente precisa fazer para ajustar as coisas ela vai fazer com muito mais facilidade um cego não vai conseguir enxergar e normalmente um político que é bondoso e não tem educação é simplesmente um cego porque ele falta a formação para pensar rápido e fazer as grandes transformações que a sociedade reclama então J.C. eu me junto aí ao Dr. Márcio e digo que dificilmente essas pessoas que sofrem vão deixar de sofrer porque quase nada é feito e como você colocou também antes da minha fala elas tem que procurar os grandes centros para estudar as cidades do interior não preparam essas pessoas tem a pestalose faz até um trabalho razoável aqui em Sapiaçu porque as aulas também tem pestalose mas é muito pouco para a necessidade desses seres humanos agora são 14 horas já passamos até do horário aqui 3 minutos mais uma vez eu estou aqui agradecendo a J.C. pelo espaço e a gente promete voltar na próxima semana para continuar fazendo esse trabalho de aconselhamento e dicas para os empresários e também as análises dos últimos acontecimentos e das matérias mais importantes do blog do J.C. e de outros blogs importantes da região e do Estado muito bem são um bom também de 14 horas e 13 minutos vamos aqui analisando o nosso programa de hoje deixando de antemão o espaço para o professor Moisés fazer seus compromissos finais também aqui a nossa população e na próxima sexta-feira se assim o nosso Deus permitir com mais uma edição do Dicas para Empresários o professor Moisés explica melhor dizendo o professor Moisés explica com dicas para os empresários falando em relacionamento também comportamento humano aqui a nossa São Felipe FM Boa tarde a todos os ouvintes caso você tenha um problema mande uma mensagem para o meu celular 81755172 no próximo programa eu vou dizer o que você deve fazer modéstia a parte modéstia a parte eu consigo sempre pensar uma solução talvez não seja a que você gostaria de ouvir mas de qualquer forma você vai ter essa opinião do professor Moisés e se você quiser também no próximo programa você pode ligar ao vivo na hora do programa falar do seu problema da sua dificuldade e pedir ajuda ao professor Moisés e outras pessoas também que estão ouvindo o programa que podem ligar para cá e fazer o mesmo que eu estou fazendo porque o que a pessoa que tem problema precisa é de muitas opiniões e de compartilhar o seu problema para que ele finalmente se resolva em algum momento um forte abraço a todos e que Deus abençoe os lares de São Felipe muito bem são 14 horas e 5 minutos vamos finalizando o nosso programa desde hoje antes lembrando aqui para o público ouvinte nós íamos fazer hoje a Blitz no primeiro horário com a entrega de alguns prêmios temos aqui Rede Quero Bahia ia sortear alguns prêmios também para o público ouvinte e não tivemos a condição de fazer o quadro a Blitz com a administração e provavelmente segunda-feira nós estaremos fazendo o quadro a Blitz com a administração circulando para os principais pontos da cidade do nosso município então o brinde que seria sorteado hoje vai ficar para a próxima segunda-feira então o brinde da Quero Bahia na rede Quero Bahia é o Unilar e Unimóveis ok? é de meu sincero é de minha saída aqui mas na próxima segunda-feira com certeza estaremos aí fazendo o sorteio desses prêmios aí fornecido pela rede Quero Bahia são 14 horas e 6 minutos 14 e 6 vamos finalizar daqui você fica agora com o Dário Bacana com a programação do Edmil Cecia do Edmil Cecia do Edmil Cecia do Edmil Cecia